Música Música Tudo bem Mariana? Mariana? Caraval? Obrigada A ovo do Caraval vem levar você até o dia de panela Fechou Partiu ele? Vamos então vamos lá Música 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 já tá no clima na copa do brasil não brasileiro já ganhou não sei não são cinco já te corrigi eu sempre tive a vontade de ter esse relacionamento com o flamengo e não tinha como torcer para outro time também já que sempre vestiu um manto sagrado né até teve uma influência do meu pai é paulista né torce por corinthians meu irmão acabou cedendo é corinthiano também mas comigo não tinha como se ser outro time torcer pra pra outro time de futebol ainda mais fazendo toda a carreira na gávea e que eu sempre considerei até mais a minha primeira casa do que a segunda né porque passava mais tempo no clube treinando ali do que na minha própria casa descansando falei né galera 2 a 0 gravei 2 a 0 de guerreiro pena que eu não gravei pra vocês que ia fazer o gol que eu falei aqui nos bastidores antes de começar a partir eu também que me perguntaram palpite 2 a 0 espero que acerte e continue sendo pé quente eu já deu pra perceber que eu sou pé quente né três partidas esse ano três vitórias do mengol continuo em vista aqui na ilha do urumbu brigada flamengo brigada carabal brigada uber show de bola até a próxima e aí